Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ibra Pires e hoje eu trouxe uma receita de bem casado que leva apenas três ingredientes. Mas não vamos perder tempo, gente. Bora para a receita. Aqui é muito simples, a gente vai começar com a manteiga. Ela tem que estar geladinha, mas hoje como está frio aqui, eu nem precisei disso. Só colocar aqui, junto com o açúcar, daí a gente vai apertando até diluir, misturar assim, virar uma massinha. Em seguida a gente já vai entrar aqui com a nossa mão, porque a gente sente a massa melhor e fica bem melhor de fazer. É super simples a receita e rápida de fazer, que é mais interessante, né gente? É só apertar a manteiga no açúcar que eles vão se misturando até virar uma coisa só. Feito isso, gente, agora com os dois aqui bem misturadinhos, a gente já pode entrar com a nossa farinha. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Ó, fica tipo um cremezinho de manteiga. O açúcar, ele sumiu totalmente, ele está bem misturado aqui, ó. Não dá nem para ver ele. E agora já vamos entrar com a farinha e com a nossa mão também. Eu vou colocando aos poucos aqui. Deixa eu tirar aqui a manteiga. E agora a gente vai apertar com a ponta dos dedos, tá? A massa bem simples e bem fácil de fazer, gente. Vocês já podem fazer agora, já separam os ingredientes aí e começam junto comigo. Vou colocar aqui o restante da farinha. E continuar misturando tudo para eles se incorporarem. Gente, já chegamos ao ponto da nossa massa. Olha como ela ficou bonita e bem lisa. Para vocês terem uma ideia de como que ela tem que ficar. Ó, ela não gruda na mão, ela está bem bonita, bem amanteigada. E é isso que a gente precisa. Agora aqui, gente, eu vou pegar um saquinho. Vocês podem abrir o saco todo. Ou então dividir a massa aqui. A gente vai abrindo aos pouquinhos. Para não grudar aqui na bancada, né, gente? Vocês dão só uma apertadinha aí, ó. Já fecha o saquinho e pega o rolo para nós abrir essa massa. A espessura, ela não pode ser muito fina para ela não ficar muito delicada. E também não precisa ser muito grossa, né, gente? É bem fácil de abrir, assim, com o saquinho. Daí não tem perigo de quebrar a massa. Vocês vêm fazendo assim delicadamente. Até toda a massa ficar bem esticadinha. E a massa que é amanteigada, assim, com a biscoita, é sempre muito gostosa, né, gente? E delicada. Olha, é aquela massa que desmancha na boca quando assa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ver como que está a espessura dessa massa. Eu acredito que assim já está bom, ó, gente. Ela não ficou nem tão grossa e também não tão fina. Olha que linda. Agora, eu vou usar um cortador. Eu tenho um cortador aqui, gente. Mas vocês podem usar qualquer tipo de coisa. Pode ser uma tampinha. Pode ser também um copo que seja fininho. Que também dá para cortar. Vai ficar bem bonitinho. Só para ter um padrão, né? Para ficar todas iguais. Aqui é só vocês firmar e apertar. E gira. Aperta, gira. E vai fazendo em toda a extensão da massa. No caso aqui, gente, eu estou fazendo rodinhas pequenas. Mas vocês podem fazer um tamanho maior também do tamanho do biscoito normal. Aqueles biscoitos recheados, sabe? Pode ser daqueles também. Eu estou com uma forma aqui, ó. Agora é só levantar e tirar o biscoitinho. Dar uma ajeitadinha nele. E já coloca na forma. Lembrando, gente, que o forno já tem que estar pré-aquecendo ali a 180 graus. Enquanto vocês vão fazendo isso, já deixa o forno ligado. Eu vou fazer em todas aqui. E em seguida a gente volta com elas já pronto. 180 graus por 30 minutos. Ou vocês fiquem de olho, porque é até dourar o biscoitinho. Porque é de forno para forno, né, gente? Gente, com os nossos biscoitinhos já assados, eles assaram muito rápido aqui, gente. Foi 10 minutos. Porque como eles são fininhos e pequenininhos, então foi rápido mesmo. Vocês têm que ficar de olho. Ficou dourado, já tira do forno. Eu deixei aqui dois para nós montar juntinho. E no detalhe, para vocês verem como que tem que fazer. Aqui, gente, bem no centro do nosso biscoitinho, a gente coloca o doce de leite. Vem bem no centrinho aqui, ó. E dá uma apertadinha ali. Vem com a parte de cima. Bota bem no meio e aperta bem no centro. E vai rodando assim, ó. Para assentar o doce de leite ali dentro. Eu vou fazer de novo aqui para vocês. Larga o doce de leite bem no centro. Tá vendo? Não é fácil. Vem com a parte de cima do biscoito. Já coloca aqui. E aperta bem o meinho, ó. Que ele já se assenta ali. O doce de leite fica perfeitinho dentro. Depois que feito isso, né? Você já vem aqui no açúcar refinado e faz assim, ó. Vai girando. Joga para um lado, joga para o outro. E ele já fica perfeitinho. É rápido e fácil de fazer, gente. Eu até já fiz os outros aqui, ó. Para vocês verem como é fácil. Mesma coisa. Vem aqui. Pega o biscoitinho. Vai girando, ó. Para pegar açúcar em todas as laterais. Deita ele para um lado. Deita para o outro. E está pronto o nosso bem casado. Rápido, fácil. E com certeza super gostoso. Porque é agora que a gente vai provar. Para saber como que ficou. Mas antes disso, gente. Já deixa aquele like maravilhoso. Compartilha com os amigos. E quem não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma receita como essa que eu faço aqui para vocês. E não vamos perder tempo, né, gente? Então vamos ao que interessa, gente. Eu vou pegar um aqui. O biscoitinho, eu não disse para vocês, mas ele ficou extremamente crocante. E um cheirinho de biscoito assado que é amanteigado que vocês não têm a ideia. Mas vamos lá. Olha isso, gente. Meu Deus. Muito delicioso. Está de lamber os dedos. Não tem como dar errado, gente. Uma mistura perfeita. Claro que o nosso doce de leite estava fora do geladeira. Que eu abri o pote agora. Se está na geladeira, ele fica mais firme. E tem uns também que são mais firmes. Daí ele não vai escorrer, que é o nosso caso aqui. Mas isso é de doce de leite para doce de leite. Isso não vai interferir em nada. E o sabor está espetacular. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão saber o que eu estou falando. E depois me conta aqui, hein. Lembrando que os ingredientes todos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Eu vou continuar aqui com o meu biscoitinho bem casado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.